Corridas milionárias. Corridas, carros, caminhões, motocicletas e até bicicletas. O Autódromo de Goiânia é considerado um dos 10 melhores do Brasil pelos pilotos. Está no circuito das maiores competições brasileiras, sendo escolhido muitas vezes como ponto de abertura das temporadas. Mas antes de falar desse circuito, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. O grande combustível para o surgimento do Autódromo foram as competições que a Campininha das Flores, hoje só Campinas, recebia. Corridas de bicicletas e motos que usavam traçados como a Avenida Goiás e a Ianguera. Mais tarde, nas festas em comemoração ao aniversário de Goiânia, era tradição os carros tomarem conta das avenidas no centro e levavam um público fiel para as ruas. Naquela época, o motociclismo e o automobilismo tomavam corpo e a cidade se tornava referência. Mas o espaço já não era mais suficiente. Quando apareceu Leonino Caiado e o Luiz Fernando Rocha Lima conseguiu influenciar o Leonino de que Goiânia merecia insumos esportivos para uma juventude. Naquela época, a cidade era uma cidade muito jovem e que tinha uma juventude que merecia o que fazer e entretenimento. Ele sugeriu ao Leonino, o Leonino concordou, achou que nós merecíamos essa dádiva e planejou e acabou construindo três grandes empreendimentos. Em 1972, a área de um milhão de metros quadrados foi escolhida, a mesma que a gente conhece hoje, na Geo 020 e no Parque Los Andes. Foram dois anos de construção. No dia 28 de julho de 1974, a primeira bandeirada abria o Autódromo de Goiânia para o mundo. Um festival de corridas nacionais, motociclismo, todas as categorias que existiam naquela época no Autódromo do Brasil. E com isso, foram realizadas as corridas, todas as categorias, todos os tipos de carros que naquela época corriam no Brasil. Ainda na década de 70, o Autódromo de Goiânia cediu algumas edições de uma corrida chamada 12 Horas de Goiânia. Era uma disputa que começava a meia-noite de sábado e seguia até o meio-dia de domingo. Toda essa parte elevada aqui do Autódromo ficava lotada de gente. As pessoas vinham para cá com barracas, tudo isso para ver de pertinho essas corridas. Só que com a crise do petróleo, acabou se tornando insustentável financeiramente manter uma corrida de 12 horas. E toda essa parte divertida da galera acabou ficando só na saudade. O Fernando, que é uma enciclopédia do mundo da velocidade em Goiás, estava em uma dessas corridas, marcando a linha de chegada. Nós fizemos tudo, tudo certinho para que a primeira corrida de 12 horas, quer dizer, uma corrida longa, não tivesse surpresas e realmente não teve. Tanto que está aí eu bandeirando um carro na chegada. Isso foi para mim muito legal. É essa foto aqui, que é divertida. Sou eu aqui. Mas isso aqui me orgulha, porque também não era essa a minha atividade principal. Em 87, o autódromo recebeu efetivamente o seu batismo internacional ao sediar uma etapa do Mundial de Moto Velocidade, conhecido hoje por Mundial de MotoGP. Uma multidão voltou os olhos às máquinas que passavam a mais de 300 km por hora. O sucesso foi tão grande que a competição voltou em 88 e 89 para o solo goiano. Com forte influência do piloto Emerson Fittipaldi e do publicitário Marcos Veiga Jardim, o autódromo ganhou traçados que permanecem até hoje, que são elogiados. Não há muros e as áreas de escape são amplas. São 12 metros de largura em toda a pista. O autódromo tem três circuitos, o principal, o oval e o curto. O circuito principal tem mais de 3 mil metros. É técnico e tem curvas de alta, média e baixa velocidade. E tudo na pista tem nome. A reta principal, uma reta de mil metros, né? Aí chegando na curva 1, que é a primeira curva, a gente passa aqui agora, vamos ter o mergulho, né? Aí vai ter a ferradura, que é a entrada do miolo, desceu, tem o mergulhinho, para a chegada do bico de pato. E por falar em nome, o do autódromo gerou muita polêmica. É que ele foi escolhido por um deputado do norte de Goiás, sem qualquer consulta popular. Oficialmente, é Autódromo Internacional de Goiânia, Ayrton Senna. Só que Ayrton nunca correu aqui e sequer sabia da homenagem. A comunidade do automobilismo e do motociclismo, do esporte a motor em geral, tinha uma noção específica de por que tinha se colocado o nome de Autódromo Internacional de Goiânia nessa praça esportiva. O objetivo, desde o início, era divulgar a cidade, divulgar o estado. Os idealizadores do autódromo e construtores do autódromo batiam sempre na tecla, que a ideia era tirar esse... Goiás era um estado muito pouco divulgado, quase sempre agropecuário ali, e eles queriam mostrar que tinha outras coisas aqui. Então, o nome Autódromo Internacional de Goiânia, na época, não foi aleatório, não foi porque não tinha outro nome ou porque não tivesse pessoas para homenagear. Era porque queriam divulgar a cidade. E também não era porque o Ayrton Senna não merecesse, é que eles não queriam o nome de ninguém aqui, era o nome da cidade. E, mais ainda, desagradou esse pessoal porque foi tudo feito muita revelia, foi um negócio, assim, meio... de quem não tinha nada a ver com esporte, nada a ver com motociclismo. O jornalista chegou a se encontrar com o Senna e explicar a situação. Ele se sentiu incomodado. Ele falou, olha, as pessoas não querem meu nome, não precisa colocar, eu não pedi, pode tirar, eu abro mão da honraria, não é por isso. E eu expliquei para ele, falei assim, não se trata disso. E também não está no seu poder, infelizmente, tirar o seu nome. Isso não consta da lei. Então, não tem jeito. E eu não sei se eu o convenci, mas expliquei para ele o que estava acontecendo, pelo menos sabendo do que era exatamente o problema todo, ele ficou sabendo. Para a alegria dos fãs e nem tanto de outros, o espaço continua perpetuando o maior nome do automobilismo brasileiro. Três vezes campeão da Fórmula 1, ídolo nacional que representava a esperança de um povo carente de vitórias. Dentro do circuito do autódromo, teve até pista de motocross. O Roberto foi quem construiu. Ele foi campeão brasileiro e campeão latino-americano nessa categoria. Hoje, é gerente do lugar e relembra com carinho da história que ele escreveu nesses traçados. Eu procurei o governo na época porque não construiu uma pista de cruz dentro do autódromo. Isso foi rápido, né? A gente mostrei a ideia, na hora foi aprovada, eu idealizei, construí e ganhei meu primeiro título de campeão brasileiro aqui dentro do autódromo, nessa pista que a gente construiu aqui dentro. Outro apaixonado pelo circuito em Goiânia é um dos maiores pilotos do Brasil em atividade. Vice-campeão mundial de Fórmula 1 por dois anos, 2002 e 2004, Rubinho Barrichello. Em solo goiano, Rubinho levantou por duas vezes a taça da Corrida do Milhão da Stock Car. Um dos diferenciais do autódromo é a visão que o público tem da arquibancada. A estrutura comporta até 1.200 pessoas e daqui o povo tem uma visão privilegiada. Dá para acompanhar a corrida quase inteira. A gente considera esse autódromo como um autódromo de arena. Depende do lugar que você ficar aqui na Curva 1, você vê 90% da pista. Você só não vê uma curva. Então são poucos autódromos que têm essa visibilidade, né, para o público, para você acompanhar as corridas. Goiás tem isso. Porque nós temos um autódromo, se você perder, ele é dentro do caldeirão, ele é dentro do buraco, ele foi criado para isso. Você vê que as arquibancadas nossas naturais são os taludes, onde o povo pode parar com o carro e ficar assistindo a corrida. A estrutura marcada por conquistas também guarda lembranças tristes. Nos últimos cinco anos, dois pilotos perderam a vida na mesma curva, a Curva 0. Em 2019, na última volta, o piloto de Brasília, o Elis Lins de Carvalho Balbino, morreu depois de se desequilibrar e cair na pista durante uma etapa do Goiás Superbike. Sete meses depois, já em 2020, a piloto Indy Munhoz passou reto na curva e não resistiu aos ferimentos. De lá para cá, mudanças na estrutura foram feitas para garantir mais segurança aos pilotos. Caixas de brita foram instaladas nas curvas 0 e 1. A área do autódromo se tornou um complexo multiuso, com o cartódromo usado para quem quer começar no mundo da velocidade, e o parque Marcos Veiga Jardim, que tem uma área de 65 metros quadrados, usado para a prática de esportes, lazer, convivência, além de atividades artísticas e culturais. A pista do autódromo também acolhe praticantes de outros esportes, como o ciclismo. Atletas e amantes da bike utilizam o traçado como hobby e como centro de treinamento. A questão da gente vir para cá é a segurança, que aqui a gente pode focar muito mais nos treinos e no que é para ser entregue do que ficar dividindo espaço com o carro na rua, já que não tem aquela consciência de coletividade na rua e tudo, de que o meio pode ser ali dividido por todo mundo. A gente ter a disponibilidade do autódromo aqui nos horários determinados é um grande privilégio por várias questões, inclusive, que para nós que seguimos um treinamento planejado, é mais fácil de executar esse treino, porque você não tem nenhuma interferência de sinal, de carro, de pedestre, de cachorro, de buraco e, principalmente, por questões de segurança. O Autódromo Internacional de Goiânia, Ayrton Senna, completa em 2023 49 anos. Ano que vem será um 50, praticamente o mesmo tempo que Fernando Campos tem de profissão jornalista. E acredite, grande parte das duas histórias que foram sendo construídas juntas está guardada. Fernando já tem um livro sobre o Autódromo e tem mais planos para os mil negativos de filmes que ele cuida com muito zelo. Uma exposição fotográfica e um vídeo que conte aquilo que eu não contei no livro, que de certa forma eu tenho o testemunhal das minhas mil fotos negativas. das corridas de rua do bairro de Campinas aos espetáculos de velocidade no asfalto. Esse circuito que por pouco não foi vendido numa especulação imobiliária é espaço de aprendizado, construção de carreiras, expectativas de futuro e claro, muitas memórias afetivas. O que significa o Autódromo para você? Para mim, minha segunda casa. eu acho que eu passo mais tempo aqui do que na minha casa. Eu tenho amor por isso aqui. Por que você se emociona? Lutei muito para isso. Você viu desde o começo, né? Sua história foi construída junto? Junto. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL